Chegou a eleição e agora o deputado pode ser também uma surpresa grande, né? Porque, né, Bolsonaro é o presidente, tudo pode ser, né? Sem menos, sem mais. Tá repreendido. Depender de mim ele não será presidente nunca mais, né? Nem pra ter sido, ainda mais pra ser reconduzido ao cargo, viu? Meu presidente hoje explícito é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula! E você é pré-candidato a federal mesmo, né?